O que é que o senhor peça? O que vale comprar com esse... Comprar dinheiro, se eu soube a sear, isso eu não abri a porta não, viu bem? Ó, ó, mãe, eu vou conversar com a mãe, viu bem? Ó, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou falar com a mãe, nunca mais também, tá bom? Nunca mais, nunca mais, nunca mais.